É assim que eu tomo banho, tomo banho, tomo banho É assim que eu tomo banho de manhã bem cedo Oi, amigos! Bem-vindos ao Brinquedo Novelinhas! Como vocês estão vendo, eu tô super ocupada hoje. Eu tô aqui cuidando dos bebês Baby Born Surprise que recebemos da última vez. Hum, o que foi isso? Amigos, é a Senhora Cegonha! Eu não tava esperando por ela. Vamos ver se ela precisa de alguma coisa. Senhora Cegonha, como vai? Por favor, entre. Desculpe eu não abrir a porta antes, eu não tava esperando. Posso te ajudar com algo? Ah, não se preocupe, Brinquedo Novelinhas. Eu te trouxe mais bebês, porque um passarinho me contou que da última vez você não conseguiu um unicórnio, nem o cachorro quente, nem o coelho. E eu sei que os seus amigos de Brinquedo Novelinhas realmente querem vê-los. Ai, muito obrigada, Senhora Cegonha, você é muito atenciosa. Bem, a única coisa é que aqui falta um bebê porque eu não consegui encontrar uma caixa cheia. Não pense que é porque eu esqueci. Ah, não se preocupe, Senhora Cegonha. Ok, agora eu tenho que ir. Mas não antes de falar com os nossos amigos de Brinquedo Novelinhas? Olá, amigos! Tudo bem? Bom, agora eu posso ir. Tchau! Tchau, Senhora Cegonha! Ai, a Senhora Cegonha é tão legal, amigos! Mas espero que o que está faltando não seja um dos três que está faltando pra nós. Então, mudança de planos, amigos! Agora vamos abrir mais surpresas, Baby Born! Vamos começar em ordem. Tá faltando o unicórnio, o coelho e o cachorro quente. Vamos ver o que conseguiremos hoje. E nós temos a sereia! Nós já temos essa, mas na verdade não é uma repetida. Porque a que conseguimos da última vez tem uma pele mais escura. Vamos ver o novo bebê. Uh, esse ainda tem um penteado diferente! Tá ficando interessante, amigos! Vamos ver a cor dos olhos. Tem olhos azuis e cabelo castanho claro. Amigos, da última vez eu confundi alguns nomes dos bebês. Acho que agora eu sei porquê. É porque nem todos os bebês são iguais. Mesmo se eles estiverem no mesmo cobertor. Eles podem ter a cor da pele diferente, cor do cabelo e cor dos olhos diferente. Nesse caso, o nome do bebê é Sawyer. E também pode ser um menino. Vamos ver... Ah, é uma menina! Vamos marcar todos os cobertores que recebemos. Então, acho que podemos pegar bebês diferentes embrulhados nos mesmos cobertores. Vamos preencher a certidão de nascimento da Sawyer. O cobertor de sereia significa que seu aniversário é em novembro. Vamos dizer que ela nasceu no dia de ação de graças. Vamos ver a estampa que aparece na fralda. Uh, ela tá fazendo xixi! Ah, alguns de vocês me disseram nos comentários que se tirarmos a fralda dela, podemos encontrar um emoji amarelo pra xixi ou um emoji de cocô. Mas eu não vejo nenhum emoji. Então vamos prestar atenção, porque talvez isso seja algo que não acontece com todos os bebês. E eu tenho colocado as certidões de nascimento nessa pequena gaveta. Então vamos colocar a do novo bebê também. Vamos continuar! Será um dos que precisamos? Será que é um menino ou uma menina? Vamos descobrir agora. Vamos ver, vamos ver... É um unicórnio! Eba, finalmente! É um menino ou uma menina? É uma menina! Vamos preparar a certidão de nascimento dela. Mas primeiro vamos precisar descobrir o nome dela. Vamos ver a cor dos olhos. Oh, os olhos dela são roxos! E combinam com os acessórios. Eu amei esse estilo de cabelo da bebê. Vamos dar a mamadeira dela imediatamente pra que possamos ver a estampa. Oh, são corações! Vamos ver se podemos ver um emoji. Não, nada também. Amigos, eu tô tão feliz! Nós finalmente conseguimos o bebê que estávamos esperando por tanto tempo! O unicórnio! Tem um pequeno chifre aqui. E vamos fazer um berço provisório. Vamos ver o nome dela. Ela tem cabelo castanho escuro e os olhos são roxos. Significa que o nome dela é Skyler. Nós já tivemos uma Skyler antes, mas era diferente. Então está confirmado que os nomes podem ser os mesmos. Skyler nasceu! O cobertor de unicórnio é outubro. Ela nasceu em outubro e vamos dizer que nasceu no dia 14. Vamos guardar o certificado na gavetinha. Eba! Temos o bebê unicórnio! Ah, eu tava esquecendo de verificar qual é a sua comida favorita. Sawyer, que é o bebê sereia que recebemos antes. A comida favorita é abacaxi. E a comida favorita do unicórnio é morango. Agora eu tô animada e espero que a gente consiga os outros bebês que estão faltando. E agora que temos o bebê unicórnio, eu me sinto muito mais confiante de que somos capazes de completar a coleção. Será que alguns desses são raros e difíceis de achar? Amigos, que sorte incrível! É outro que precisávamos! Uau! E eles estavam um do lado do outro. E ela é super adorável. Ou talvez seja ele, ainda não sei. Porque temos que ver a garrafa. Eu acho que ela é uma menina, porque eu posso ver um tom de rosa lá dentro. Confirmado! É uma menina, pessoal! Eu amei ela! Ela é super fofa! E as orelhas têm uma pelúcia! Ai, que linda! Bem, agora é hora de ver qual é o nome dela. Ai, tão fofa, amigos! Vejam esse laço! Agora é hora de revelar que cor são seus olhos. Eu tenho certeza que ela tá com muita fome. Então vamos dar a sua mamadeira imediatamente. Claro que tinha que ter cenouras na sua fralda! Ok, agora temos todas as informações necessárias para preencher a certidão de nascimento do nosso novo bebê. Vamos colocá-la no seu berço provisório. E vamos verificar o nome dela imediatamente. Seu cabelo é castanho e os olhos são verdes. O nome dela é Francis. Hum, ainda não tivemos um bebê chamado Francis. E algumas cenouras apareceram. Isso significa que a sua comida favorita é cenoura. E ela nasceu em abril. Claro, assim como o coelhinho da Páscoa. Amigos, eu não tava esperando que terminássemos essa coleção tão rápido. O único que precisamos é o cachorro quente. Mas ainda não sabemos se vamos conseguir. Vamos continuar. Já pensou se esse bebê é o cachorro quente? Eu vou ter uma ótima notícia para a senhora cegonha na próxima vez. Eu amo como esses bebês estão embrulhados. Tchanchananã! Por favor, seja o cachorro quente! Não é o cachorro quente. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos temos dois dos três que precisamos. Nós já temos a borboleta. E eu acho que é exatamente igual a outra borboleta que já temos. Em um dos comentários, alguém me deu uma sugestão. Para não remover a tinta dos olhos de um bebê repetido. Assim eu tenho um bebê acordado e outro dormindo. Eu achei uma ótima ideia. Então vou deixar esse bebê dormindo. Vamos continuar. Vamos abrir esse aqui que está meio escondido aqui atrás. É um menino ou é uma menina? A maioria dos bebês que conseguimos são meninas. Talvez dessa vez venha um menino. E também os bebês podem ser diferentes. Vamos ver quem é? É o patinho! Nós já temos um monte de patos. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nem um patinho voltou de lá. Agora vamos alimentar o bebê. E algumas bananas aparecem. Isso significa que a sua comida favorita é banana. Eu esqueci de verificar a fralda e essa não tem nenhum emoji. Amigos, sobraram seis bebês e só precisamos de mais um bebê para completar a coleção. Tem uma boa chance de conseguirmos. Mas temos que continuar procurando. Como diz o ditado, procure e você encontrará. Vamos abrir. Ops, esse aqui está tentando escapar. É a abelha. Mas esse é o mesmo que recebemos da última vez. Com a pequena coroa e o cabelo loiro. Então podemos ter uma dormindo e outra acordada. Vamos continuar procurando. Acho que o cachorro quente está se escondendo. Mas quem sabe. Pode ser esse aqui. Vamos ver. É o Poodle. Nós já temos o Poodle. E parece que é exatamente o mesmo. Então não vou lavar os olhos. Dessa forma temos um bebê Poodle dormindo e um bebê Poodle acordado. Até agora nós conseguimos um de cada. Então espero que a caixa venha com um de cada. Nós já temos esse. É o menino Riley. Vamos olhar a mamadeira. É, de fato. É um menino. Bem, tudo bem. Porque agora temos três garrafas azuis. Meninos e meninas, eu estou começando a me preocupar com o bebê cachorro quente. Mas acho que vamos conseguir. Eu acho que dessa vez vamos. Ai não. É a primeira repetida da caixa. É a sereia. Essa foi a primeira que conseguimos hoje. Agora eu estou preocupada novamente. A senhora cegonha disse que estava faltando um. Será que é o cachorro quente? Espero que não. Vamos ver qual é esse. Ai não. Já temos esse também. Nós só temos mais uma chance. É o cachorro quente ou não? Talvez o cachorro quente fosse o que faltava na caixa. Vamos descobrir nos próximos segundos. Tchararã. É uma repetida. Nós já conseguimos essa em outro vídeo. Ah, tudo bem. Que tal eu mostrar o brinquedo que estávamos brincando no começo do vídeo? Eu estava usando para os bebês, mas na verdade é uma loja de doces. Eu também comprei esse brinquedo na liquidação de 50% de desconto. Uma super promoção. A luz acende. E vamos ver os detalhes. Por aqui temos os pirulitos. Temos esse pote de doces. Que podemos tirar de verdade. Mas não podemos comê-los. Eles são falsos. É apenas para brincar. E aqui temos outro pote com alguns doces de menta. Ou pode ser marshmallows. Aqui temos... Parece chocolate colorido. Uau! Uma decoração de flamingo. Mas voltando aos doces. Temos esse pote com alguns doces. Alguns cupcakes que parecem deliciosos. Amigos, essa é a parte de cima. Temos mais doces aqui embaixo. Alguns tubinhos. Um balde com doces de todas as cores. Outro balde por aqui. Uma coisa que eu gosto é essa pazinha para pegar os doces. Yami-yami. Parece gomas de uva. Esses potes são tão fofos. E parecem muito reais. O que eu mais gosto é que podemos tirar os doces de verdade. E vejam os palitinhos de duende. Parece super real. Também temos outro pote que pode ser aberto. Mas com um ursinho de todas as cores. E sabores diferentes. Mas não podemos comê-los. Eles não são de verdade. Aqui temos algumas cestas para os clientes colocarem os seus doces. E nós terminamos as prateleiras. Agora vamos passar para esse lado. Aqui temos uma máquina gigante de bolas de goma. Hum, maçã do amor. Que podemos tirar. Elas não estão presas. Temos essas duas bandejas com alguns biscoitos aqui em cima. E aqui embaixo temos alguns suspiros. E finalmente desse lado temos uma caixa registradora. Esses botões são para fingir. Mas esses dois aqui funcionam. Quando nós apertamos, a caixa se abre. Uh, tem dinheiro dentro! E aqui temos uma balança para pesar os doces para ver quanto eles custam. E aqui eu vou precisar da ajuda de vocês porque eu não sei o que é. Aqui temos muitos pratos para os clientes pesarem os doces. Temos um pote na forma de gnomo. E tem mais doces dentro. Esse brinquedo é muito legal. Tem até uma decoração aqui fora na janela. Amigos, eu estou super feliz. Nós temos o unicórnio. E temos o coelho. Mesmo que não conseguimos o cachorro quente, acho que esse vídeo merece um like. Tchau, tchau.